O crime foi na rua Fortaleza, bairro Pinheirão, perto das 8 horas da manhã da sexta-feira. Segundo informações repassadas pela polícia, Fioravante Rufato, 34 anos, foi atingido por tiros dentro de seu próprio carro. Os policiais chegaram ao local e encontraram a vítima ferida. Chegado no local foi presenciado que um veículo tinha sido avejado com diversos disparos de um calibre ou 38,9 milímetros. E dentro desse veículo o suspeito estava ainda vivo quando foi levado para o hospital e o veículo que atirou nele acabou sendo disparado daqui. Os autores do crime fugiram em um carro encontrado incendiado pouco tempo depois. Fioravante foi encaminhado ao hospital em Francisco Beltrão com ferimentos na cabeça, mas não resistiu e morreu. O corpo dele foi encaminhado para a necrópsia no Instituto Médico Legal do município. Os órgãos de segurança estão investigando o caso que está sendo tratado como execução. Por enquanto, ninguém foi preso.